Vou tentar falar brevemente sobre como melhorar sua mente em tempos de Covid-19. Nesses momentos de pandemia, em que tudo acontece muito rapidamente e a busca de informações é contínua, a gente sofre desse congestionamento de informações científicas, informações de opiniões pessoais, isso congestiona, gerando também contradições, contradições no campo científico, porque como a ciência é feita de opiniões e pesquisas, conclusões a partir de pesquisas, de trabalhos científicos, as contradições existem, porque não temos tempo hoje para uma visão crítica. A visão crítica é fundamental para a ciência. Além do que, a gente acaba sendo mergulhado em disputas político-ideológicas, porque trata-se de saúde pública, trata-se de governo de nações, trata-se do direcionamento das pessoas no mundo inteiro. Então essas disputas que são naturais, porque faz parte da sociedade humana, elas infelizmente acabam atrapalhando o controle, na verdade, de como as informações nos chegam, do que é melhor para uns ou para outros, e isso tem causado muita confusão. Além do que, nós temos sempre o nosso lado religioso, o nosso lado transcendente, e nós nos deixamos levar muitas vezes por profecias e previsões, que muitas podem até se confirmar. Mas tudo isso, todo esse conjunto gera, na população em geral, uma certa angústia. O que nós mais vemos hoje, em plena era de Covid-19, são sentimentos e palavras que nos vêm à mente, mas o sentimento mais predominante é o sentimento que nós estamos próximos à morte, um medo do aniquilamento muito grande, a esperança sempre, ela existe, mas ainda está muito pequenininha. Ao contrário, a raiva vem crescendo, o medo do desemprego, o nome pandemia passou a ser usual no nosso vocabulário, vivemos tempos de terror, então tudo isso gera uma fermentação, vamos dizer assim, na mente das pessoas. E o que nós percebemos é que, indo com Miri Lopes, no seu livro Fabuloso, Os Quatro Gigantes da Alma, nós vemos que os dois gigantes negativos, a ira e o medo, esses gigantes, eles têm tido uma supremacia em relação aos gigantes positivos, que são o dever e o amor. Pela ira, nós adotamos condutas muitas vezes irresponsáveis, a negação, a negação da doença, eu não preciso ter medo, eu posso abraçar todo mundo, entrar em contato com todo mundo. Ao mesmo tempo, o medo nos gera uma ansiedade muito grande, e a combinação ira e medo tem levado a um aumento do consumo de álcool e de drogas, como para aplacar toda essa confusão, toda essa insegurança que surge, e isso tudo traz consequências extremamente negativas para a saúde mental das pessoas. O medo do aniquilamento é uma realidade, temos medo de que tudo acabe. Ao mesmo tempo, nós adotamos atitudes guiadas por aqueles dois gigantes que nos levam ao que Freud chamou a pulsão de morte. Nós somos guiados por essa pulsão de morte, muitas vezes, quando nos deixamos governar por esses dois gigantes, a ira e o medo. E é o caso que nós vemos um crescente número de suicídios nesse período de pandemia, motivados não apenas pela depressão, pelo uso de drogas, pelo aumento do consumo de álcool, mas também motivado por uma perda da esperança, uma falta de alento que muitas pessoas têm percebido. Então, para a grande questão, como manter a saúde mental em tempos de Covid-19? Allan Kardec, no livro A Gênese, ele diz que a dor é o aguilhão divino que impele o homem para a frente na senda do progresso. Todos nós sofremos algum tipo de dor. Desde o momento em que nascemos, o sofrimento faz parte da vida humana, do nosso cotidiano. Ninguém está isento de dor. A grande questão é como utilizar essa dor de uma forma positiva. Como não nos deixarmos guiar pela ira, pelo medo e usarmos a nosso favor essa realidade. Se hoje nós sofremos com a pandemia, amanhã iremos continuar sofrendo com as outras dores. E a pandemia, que é algo que afeta toda a população, não nos livra também de outros problemas, de outros conflitos. Então, a atitude positiva em relação ao sofrimento é algo que a ciência, e hoje o estudo científico, principalmente na psicologia positiva, identifica como um fator positivo. O que eles chamam de coping, de enfrentamento, fez com que Shapiro e colaboradores descrevessem um tipo de personalidade muito característico daquelas pessoas que sabem aproveitar a dor em favor de si mesmo. Ele chama de hard personality, que a gente poderia dizer ou traduzir como uma personalidade fortalecida. É alguém que consegue encarar frente a frente a realidade e tirar vantagem disso tudo. Porque nós temos males que nos afligem, temos males inevitáveis. E, infelizmente, hoje a pandemia é um mal inevitável. Na medida em que ela se disseminou, e na medida em que esse vírus se disseminou e a doença se propagou, se tornou um mal inevitável que está presente. Mas existem males completamente evitáveis e que cabe a nós tomarmos cuidado para prevenirmos esses males. Um mal completamente evitável é o mal da informação excessiva. Informação excessiva, ela causa pânico, porque as informações são sempre contraditórias. Informação, ela parte de um fato, mas é invada, é carregada de opiniões pessoais. E nem sempre opiniões pessoais significam opiniões que se coadunam com a verdade. Qual é a verdade nesse tempo de pandemia? Nós ainda não sabemos, porque existem muitas informações. Então, a verdade é algo que está sendo definido nesse momento. A verdade em relação à questão da Covid, do coronavírus. Os conhecimentos vão chegando e a gente vai filtrando. O senso crítico é muito importante. Então, existem males evitáveis. O mal evitável do excesso, o excesso de bebida, o excesso de comida, o excesso de precaução, que acaba sendo também muito ruim e muito negativo. Nós temos, então, que perceber que se estamos diante de alguns males inevitáveis, existem outros males que são plenamente evitáveis. E é por isso que Carl Gustav Jung, ele diz, é com frequência trágico ver o quão evidentemente um homem estraga a própria vida e a vida de outros, e ainda assim permanece totalmente incapaz de ver que toda tragédia tem origem nele mesmo, e como ele continuamente a alimenta e a mantém em curso. Isso é muito sério, é muito grave, e é uma verdade da nossa realidade. Nós perpetuamos o mal, porque o mal surge de nós, dos nossos medos, da nossa ira, da nossa imprudência. Nós alimentamos o mal e somos autores da tragédia da nossa vida. Mas a gente pode mudar essa história. E é por isso que Allan Kardec, também no livro A Gênesis, ele vai dizer, se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvidas de que se pouparia os mais agudos males e viveria de toso na terra. Quais são as leis divinas? As leis de Deus. Todos nós que temos um posicionamento religioso, de espiritualidade, sabemos quais são as leis fundamentais que orientaram o evangelho de Jesus. O amor, o respeito ao próximo, aceitar a realidade como passageira, a realidade terrena como passageira. Todos nós que somos cristãos, sabemos que a realidade, ela se dá numa dimensão diferente, ela se dá numa dimensão da eternidade. E a vida na terra é só uma passagem. E é por isso que Meister Eckhart, ele vai dizer, se a única oração que você consegue fazer em toda a sua vida é obrigado a você, apenas ela é suficiente. E J.K. Chesterton vai dizer que o teste de toda a felicidade é a gratidão. Se nós temos a capacidade de desenvolver o sentimento de gratidão, mesmo em momentos em que estamos bombardeados por informações, por confusão, mesmo no momento em que a nossa esperança, ela muitas vezes se esvai, mesmo no instante em que a vontade que nós temos é de jogar tudo pra lá e negar que existe uma pandemia do lado de fora da minha janela ou do outro lado de minha porta e eu quero me trancar no mundo. Se eu consigo ser grato, ser grato a Deus, ser grato à vida, eu já dou o primeiro passo. Ser grato a você, eu já dou o primeiro passo para a manutenção da minha saúde mental. A gratidão, ela é extremamente importante porque ela revela a humildade, a humildade de reconhecer que eu não sou autossuficiente. Ela revela a reverência, a reverência ao próximo que é igual a mim, a reverência a Deus que é superior a mim. Ela nos dá o caminho do amor porque no momento e no instante em que sou capaz de reconhecer o outro e sou capaz de reconhecer a Deus e a eles ser gratos, eu sou humilde e na medida em que eu sou humilde eu consigo fazer uma reflexão e orientar a minha vida para um caminho de equilíbrio, um caminho de saúde, de saúde mental. Eu posso preservar a minha saúde mental mesmo estando doente. As dimensões da saúde, elas não são apenas a dimensão biológica e a dimensão psicológica. Existe a dimensão espiritual da saúde. A saúde tem também uma dimensão econômica e muitos acabam se tornando pessoas angustiadas porque a situação econômica é algo importante na vida de todo mundo. Nós precisamos sobreviver. Mas a dimensão espiritual é a dimensão real, é a dimensão eterna e se eu consigo me sintonizar com essa dimensão da qual eu faço parte e perceber que a vida na Terra é transitória, eu preservo a minha saúde. Sejamos gratos. Busquemos o equilíbrio. É a forma que nós temos de mantermos a nossa saúde mental em dia e estarmos prontos para o que der e vier.